Despacito Quero respirar tu cuero despacito Deja que te diga coisas ao oído Para que te acuerdes se não estás comigo Oi pessoal, daqui é a Sury E hoje eu trago para vocês Como meter este bonequinho aqui ao lado Quando vão gravar vídeos Pessoal, enquanto vocês estão a gravar Não vai aparecer isto Quando vocês vão ver o vosso vídeo Vai aparecer Então pessoal Quem tiver o Bandicam Faz assim Vai ao Bandicam Normalmente aparece General Vai ao vídeo Aqui E vai às configurações Clicam nas configurações E vão aqui ao logotipo Logotipo Aqui onde está Primeiro tem de clicar aqui Adicionar o logotipo ao vídeo Depois clicam nos três pontinhos Nas reticências ali E escolhem qual é a imagem que querem meter lá Clicam nela e metam abrir Depois aqui escolham a posição Onde se querem que ele esteja Eu gosto mais aqui Por isso eu meto aqui Depois clicam ok E quando vão gravar o vídeo Aparece sempre aqui O meu está aqui Em algum sítio Eu não sei daquilo está Acho que estou a descarre tudo Mas o meu está aqui Se não me engano O meu está aqui Então pessoal Vamos ficar por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam De deixar aqui nos comentários Quem quer que eu faça intros para vocês Quem quiser Deixe assim nos comentários Deixem Hashtag Quero intros Pois comentem E eu deixo sempre um coração Beijinhos e tchau